O que é a divisão? Esparra-mei, peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Negrita dela, caia, gala, que samba no grupo Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta This is going down for real This is going down for real Eu sofri, mas não fui me humilhar Te pedi pra voltar, o que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser farria Toma toda a suba, sai pra namorar Tem alguma coisa no armário No armário? É Porque não tem nada, é logo... Ai, meu Deus! Pega a pistola! Tem alguma coisa no armário No armário? É Porque não tem nada, é logo... Ai, meu Deus! Pega a pistola! Alô, opa, Elsa querida, tudo bom? É porque aqui no Brasil a gente tá sentindo sua falta Pode vir Imagina que vai congelar tudo Não tem o menor problema Pode vir Vem, pelo amor de Deus! NÃO? Eu sou fadinha, eu sou fadona Eu sou fadona Eu sou fadona For years, no girls Now you're looking pretty in a hotel bar And I, I can't stop No, I, I, I can't stop Nossa, eu detesto essa menina Nossa, eu adoro ela Ela é super legal Amor, sai da minha casa Sai Só vai Quê? Só vai, só vai, só vai This is going down for real Woo, it's just me, myself and I Solo right up till I die Cause I got me fly Woo, I don't need a handle Even when the night is cold I got that fire in my soul Eu digo jamais te quero pra mim Não quero ficar pra trás Vem pra perto de mim pra eu te amigar Pra nunca mais escapar This is going down for real Woo, I just wanna see you Cause I'm so conscious This is going down for real Pass por pass que eu peço e ela vem Cargamano na costa E o naviela Todas elas falam Uh, chapei Uh, chapei This is going down for real Você, rainha da pista Que conquista quem passa Gente quando o sol não faz sinal de fumaça Quando vai embora tudo fica sem graça Eu sofri, mas não fui me humilhar Pedir pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser, farria Toma todas o baça e pra namorar My baby, baby, you're driving me crazy You're way too beautiful, girl That's why it'll never work That's why it'll never work You have been suicidal Suicidal What you say is all Chucky, chucky Mr. Al-Qaeda Baby, dance for me And up Chucky, chucky Mr. Al-Qaeda This is going down for real You've got nowhere to go Don't you know You can change your hair And you can change your clothes You can change your mind That's just the way it goes You can say goodbye And you can say hello